Tá fazendo o que? Quer falar mas não fala, quer saber o porquê, o que eu falei depois que você foi embora, o que eu fiz pra merecer sua glória, amor não me deixa não, estou em suas mãos, se quer saber vou te falar, que um homem apaixonado faz na hora da sofrência, fica aqui cê vai saber, tudo que fiz na sua ausência, Eu fiquei nesse risca flaca, eu beijei com bocas de garrafa, me envolvi com álcool, chorei nesse colchão, fiquei nessa solidão, eu fiquei nesse risca flaca, eu beijei com bocas de garrafa, me envolvi com álcool, chorei nesse colchão, Fiquei nessa solidão Tá fazendo o que? Quer falar mas não fala, quer saber o porquê, o que eu falei depois que você foi embora, o que eu fiz pra merecer sua glória, amor não me deixa não, estou em suas mãos, se quer saber vou te falar, o que um homem apaixonado faz na hora da sofrência, fica aqui cê vai saber, tudo que fiz na sua ausência, Eu fiquei nesse risca flaca, eu beijei com bocas de garrafa, me envolvi com álcool, chorei nesse colchão, fiquei nessa solidão, eu fiquei nesse risca flaca, eu beijei com bocas de garrafa, me envolvi com álcool, Chorei nesse colchão, fiquei nessa solidão, eu fiquei nesse risca flaca, eu beijei com bocas de garrafa, me envolvi com álcool, chorei nesse colchão, fiquei nessa solidão, eu fiquei nesse risca flaca, eu beijei com bocas de garrafa, Me envolvi com álcool, chorei nesse colchão, fiquei nessa solidão, eu beijei com álcool, chorei nesse colchão, fiquei nessa solidão, eu beijei com álcool, chorei nesse colchão, fiquei nessa solidão, eu beijei com álcool, chorei nesse colchão, fiquei nessa solidão, eu beijei com álcool, eu beijei com álcool, eu beijei com álcool, chorei nesse colchão, fiquei nessa solidão, eu beijei com álcool, 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 eu beijei com álcool Obrigado.